Assim como a educação na escola, no aprendizado em casa, crianças e adolescentes também precisam ser instruídos quanto ao uso da internet. Essa é uma atitude dos pais que faz toda a diferença no futuro. Adriele Gonçalves tinha só 7 anos quando teve uma parada cardíaca. O fim da vida tão cedo foi consequência de um assunto repercutido na internet. A garotinha inalou grande quantidade de desodorante aerosol ao colocar o frasco com o produto na boca. Ela tentava cumprir o desafio do desodorante disponível nesse vídeo da web. A tragédia revela que a pouquidade não é mais uma barreira para o acesso às possibilidades e aos riscos do mundo virtual. O Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que a utilização acontece cada vez mais cedo. Os que agora têm 15 e 16 anos começaram a usar a rede digital com 10 anos. Enzo tem só 7 anos, mas o domínio com o aparelho mostra que também começou lá atrás. Na foto não tinha nem um ano e já demonstrava esse interesse. Eu gosto de Minecraft e de YouTube e do WhatsApp. Junto com a irmã mais velha, mostra que leva jeito para realizar o sonho de ter um canal no YouTube. E esse é o meu funcionário profissional. Hashtag Enzo Andapene. O pai, especialista na área, entende que o acesso tem benefícios. Os jogos que o Enzo utiliza, na maioria, são jogos que estimulam o aprendizado de física, raciocínio lógico, matemática e entre outros. Mas não descarta um item importante no gosto do filho pela internet. Ele sempre está de olho. Eu utilizo alguns métodos não muito convencionais, mas de monitoramento de sites que visitaram, pessoas que conversaram e assim por diante. O mentor de estratégias digitais afirma que essas ferramentas são chamadas de controle parental. Todas as pessoas que tem banda larga em casa tem um aparelhinho lá, o molde, o roteador. Então você tem acesso. É só ligar para a sua operadora, pedir qual é a senha, qual é a administradora e senha. Você entra lá e configura isso tranquilamente. O monitoramento assistido não significa simplesmente uma restrição. Mas sim a segurança contra a bullying, pedofilia e outros tipos de violência que acontecem na web. O melhor de tudo é que pelo aplicativo no celular dos pais, o acompanhamento pode ser feito de qualquer lugar. Então ele pode ver o que o filho está acessando se ele quiser. Ele tem o histórico de tudo que ele acessou, links, sites, vídeos. Saber onde ele está. Por exemplo, aqueles filhos que falam que vão para um lugar e estão no outro, não vão conseguir. No fim das contas, para eles, os limites dos pais são reconhecidos como gestos de amor. É muito perigoso, porque também pode ligar para um número que nunca viu, pode atender coisa errada. Então aí ter seu pai cuidando é legal, né? É.